Você que está num lugar muito quente, você já teve a ideia de colocar um ar-condicionado dentro do seu galinheiro? Já teve essa ideia ou outro tipo de ideia mirabolante por aí? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos falar sobre esse assunto hoje? Fica nesse vídeo até o final e ó, deixa uma pergunta nos comentários que eu vou responder também com o vídeo, ok? Combinado assim, vamos lá! Felipe, ar-condicionado no galpão é problema pra galinha? É problema pra galinha? É problema pra você com o consumo de energia? É problema com o ar-condicionado que ele não vai aguentar a poeira que tem lá dentro, certo? Então é problema pra todo mundo, não é só pra galinha não, certo? Galinha precisa de calor, não de frio. O ar-condicionado normalmente é pra fornecer frio, né? Não é pra fornecer calor. Então por mais quente que esteja aí, claro, Então só sei que você esteja em 40 graus, 50 graus, 70 graus que eu tava batendo na Europa um dia desse aí. Então, cada caso é um carro. Tô falando do normal do Brasil, que é 38 pra baixo, né? E mesmo assim você tem a tal da sensação térmica, e às vezes a noite já esfria um pouquinho, e às vezes tá calor, mas tá ventando, então cada caso é um carro. Você não precisa se preocupar com o calor, porque o calor a gente resolve com ventilação, com galinha não tem construído, com um telhado mais alto, com as paredes, construindo as paredes do tamanho certo, né? Tendo um piquete, sempre prestando atenção na água, sempre pesca, sempre constante, né? Tem friazinha se for o caso, então é assim que a gente se preocupa com o calor. O frio é que é difícil da gente resolver, né? O frio é que é mais difícil da gente resolver. Então, utilização de ar-condicionado, nem pensar, né? Não tá no caminho, não tá no escopo. Mas, claro que a pessoa que é iniciante, às vezes tem ideias aí que podem atrapalhar mais que ajudar. Que bom que chegou até aqui! Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Você pode ser membro e ajudar o nosso canal e ter várias vantagens, inclusive participar de cursos e ter materiais gratuitos. Tem link aí na descrição. Seja membro do nosso canal, ajude a gente manter o nosso trabalho. Um abraço!